e salve galera lendo para mais um vídeo aqui galera vamos falar hoje de servidores de sistema via satélite tá hoje eu não tô fazendo muito status não tá bom porque acredito que tá tudo ok e falar um pouquinho do comunicado da versátil que vocês pediram para falar tá bom lembrando que eu fiz um vídeo hoje avisando e tô repassando aqui para vocês se eu pegar pessoas falando de loja de terceiros aqui no meu canal será com banimento permanente tá certo não vai ser banimento temporário não é permanente tá certo então aviso dado vamos começar galera vocês perguntaram para mim para mim a respeito da versátil eu fui procurar saber que algumas pessoas que graças a deus eu tenho conhecimento muito bom e recebi umas informação que nem sabia primeiramente eu não sabia que eu não conheço nem a pensar tá certo segundo já estou sabendo que a versátil é daquela galera que foi do ato fluxo vocês se lembram que avisei pra vocês do ato fluxo o que é um aparelho que era quatro servidores que isso não existe nenhum tipo de marca ela sempre trabalha com um servidor ou no máximo um ajuda de outro enquanto está em manutenção que a gente chama de link alternativo entendeu então não existe marca com quatro servidores isso disso pra vocês e vocês viram realmente as guerra quando começou a lançar esse aparelho e foi muito muito apagão por causa dessa marca pois bem ficando sabendo que os caras da versátil são os pessoal que é da atom fluxo é o é dono é do no meio do meio deles é pra mim a mesma roubalheira entendeu então eu mesmo não recomendo essa marca nem que nem se me pagasse para divulgar na tá galera então olha eu mesmo nem vou falar dessa marca aqui tá certo o que eu tô dizendo pra vocês é só a única coisa que eu vou avisar pra vocês é curra dela cura tem aí marca melhores tem marcas muito antiga conhecida tá certo tem marcas eu prefiro tá quatro com você não tem raiva da to com eu prefiro tá quatro com do que tá com essa marca da versátil não porque o comentário dela disse que daqui a duas semanas vai resolver isso vai resolver aquilo e não sei o que e tal galera vocês viram que aconteceu com a do fluxo né mas a galera ficou rodando no cs então se eles são da mesma equipe cuidado 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 mesmo que vocês podem estar com aparelho aí que de repente pode ter um apagão e as marcas estão trabalhando para tirar pessoas como essa que gosta de vampirizar os servidores dele é por isso que a gente fica rolando é vendo aí muitas estabilidade segunda coisa que pode ser rumor mas a gente não pode descartar tá galera então aqui no nosso quadro a gente também pode trazer informação que pode ser rumor mas não pode deixar de ser descartado tá certo então preste bastante atenção aqui segundo também informes tá bom tá pra tá talvez o meia 3w não não encerre suas atividades tá nem se preocupe que a galera tava perguntando isso talvez o meia 3w tenha uma troca de tp tá certo não uma troca de transponder pelo próprio satélite e sim vai ter que é como a gente fala vai ter que ser trocada um atp vocês não usam atp específica tp não sei o que horizontal total pronto essa tp vai pra outra entendeu porque porque parece que essa tp ela tá tendo muito problema muitas estabilidade instabilidade mesmo e se continuar dessa forma segundo rumores tá porque não dá não é uma coisa concreta tanto é que quem passou pra mim também disse segundo rumor segundo rumor tá talvez a tp do meia 3w seja trocada para outra para uma tp que seja mais gestável essa tp já deu muito na cara muita gente já mostrou com a tp e coisa desse tipo então fica a guerra entre provedor e provedor do satélite e os cara lá que fica lançando atualização então talvez talvez se vocês caso aconteça lembrando é rumor caso aconteça que a gente não pode descartar caso aconteça outro apagão do meia 3w aí pra vocês e sair uma atualização do retorno do meia 3 nos próximos dias é porque a galera tá migrando para apresentar outros transponder com mesma quantidade de sinal mesma intensidade que vocês não vão nem perceber só vai receber uma atualização tá certo parece eu não me engano parece que essa tp já tá numa fase de teste em off e tá sendo observada se vai se realmente vai dar conta de tudo se vai rodar com tudo pelo que eu sei acredito que sim na minha opinião acredito que vai estar rodando mas o rumor é que pode trocar pode trocar essa tp então vocês podem ter um apagão aumentando e realmente quando se tiver se apagar aumentando todo momentâneo todas as marcas ficaram fora todas no meia 3w aí vai sair a atualização marca por marca como já aconteceu antes uma marca x a uma marca x eu aceitar aqui uma marca x é ficou tudo off aí uma marca x começou começou a atualização volta do meia 3 volta do meia 3w sabe qual é a palavra volta do meia 3w galera quando tem uma mudança de freqüência entendeu e às vezes mudam de tp e vocês nem sabem entendeu então fique alerta se caso aconteceu alguma coisa vocês antenista fique ciente tá e e vocês sabem aqui no meu canal eu não fico soltando a bobinha não quando eu falo alguma coisa geralmente acontece 90% acontece então já fica aí um aviso para vocês a respeito disso tá bom então deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para trazer para vocês galera que vocês estão me perguntando também deixa eu só me lembrar aqui e assim em relação galera que vocês estão me perguntando do servidor drm é o que acontece na minha opinião tá vou falar aqui na minha opinião porque eu não tô lá na minha opinião eu acho que essas atualizações que lançou agora que não foram reconhecida autenticada acredito que sairá uma nova atualização para que reconheça o servidor servidor parece que essa atualização que dá esse erro que eu mostrei para vocês ela não tá reconhecendo o servidor ou ainda o servidor não está pronto para receber aquela gama de quantidade de aparelhos tá para ter a autenticação e a marca tá correndo mais rápido possível para resolver isso tá então tanto é que já tem gente até viajando para resolver esse negócio entendeu então isso aí vai ser resolvido mais rápido possível tá segundo um zoom zoom também tá rolando aí tá bom é para mim na minha opinião eu vou falar aqui na minha opinião tá de experiência geralmente vai sair uma atualização vai sair uma nova atualização acredito eu para que esse essa nova atualização consiga enxergar o servidor e autenticar já direto sem passar por aquele processo ops seu aparelho não foi reconhecido e blá 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 como vocês já viram aí quem já foi autenticado beleza ótimo não vai ter essa atualização acredito que não vai servir para vocês mas quem tá com aparelho que não tá autenticado não tá recebendo os aplicativos não tá funcionando os aplicativos infelizmente elas vocês vão ter que atualizar novamente tá certo talvez talvez eles estão tentando resolver de uma forma que não precise mas se for o jeito sairá uma atualização para autenticar o DRM aí vocês vão entrar novamente ativador clicar ele vai ativar tá bom então foi essas coisas que eu tô passando para vocês aí tá bom queridos bom galera eu acho que é isso tá lembrando nossa loja parceira aqui com desconto tá para quem disser que nem entrou pelo canal do leandro ou do canal de informática tá tá aqui a jr importados com o número do whatsapp sempre passando aí para vocês acredito que vocês estão vendo tá certo aí ó código diário 21 o número 98792 4903 receptores console ou celulares e muito mais fone de ouvido é coisas bluetooth galera galera tem de tudo lá e quem for do rio de janeiro já vai buscar lá mesmo que a loja física tá bom então tá aí a loja ajr importados beleza número do whatsapp etc vocês podem entrar em contato com o anderson que tem entrega garantida sem nenhum problema já conheço ele há mais de dois anos então pode confiar aí no garoto que é meu parceiro há muito tempo já tinha mais de um ano que já estava comigo só ficou um tempo fora porque como já expliquei para vocês estava sem e sem coisa no estoque sem aparelho será que o garoto não vende estava sem aparelho no estoque tudo tudo tinha parado voltou novamente tá aí de novo beleza vou ficando por aqui galera um forte abraço até o próximo vídeo tamo junto valeu